Pessoal, vamos lá. Nossa primeira aula, começamos a conhecer um pouquinho do tio José Luiz, da tia Sandra, passeio ao sítio e sim, essa sequência didática é toda relacionada a sítio. E aí a gente vai agora para a nossa segunda aula. Oráculo, coloca a habilidade para a gente na telinha. Vamos lá? A habilidade agora é a seguinte, EF03MA05, utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver problemas significativos envolvendo a adição e subtração com números naturais. Segunda habilidade de hoje, EF03MA06, resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo exato ou aproximado, incluindo o cálculo mental. Então, essas são as duas habilidades que vão contemplar esse nosso segundo momento de matemática de hoje, certo? Vou só relembrar vocês aqui rapidinho. Se você tem o material, se já chegou até o seu colégio, se você pegou o material, você pode realizar as anotações direto neste material. Caso o material não tenha chegado ainda para vocês, não tem problema, todas as aulas do Aprender Sempre foram adaptadas por mim para que o aluno que está sem o material neste momento consiga aprender, consiga realizar no caderno, só com o caderno e o lápis, certo? Então, é só prestar atenção e aí na hora do exercício, anotar no caderno, ok? Mas pode deixar que eu vou avisando vocês, então, ninguém fica para trás aqui no quarto ano, ok? Então, bora começar, pessoal? Vamos lá! Nesta aula, vamos formular e resolver problemas matemáticos. Questão 1. Tia Sandra e as crianças colheram laranjas. Em uma caixa foram colocadas 180 laranjas. Tia Sandra retirou 10 laranjas para fazer um suco no período da tarde e outras 12 laranjas para preparar o suco para o jantar. Então, a primeira coisa que a gente... Eu vou destacar aqui as informações relevantes dessa situação problema, ok? Então, eu vou trocar aqui para o marca-texto, certo? E vou destacar as informações importantes. E esse é um movimento bem legal para que o aluno do quarto ano realize antes de já ir lá resolvendo. Destaca quais são as informações relevantes na sua situação problema, tá? Então, tia Sandra e as crianças colheram laranjas? É todo o contexto, mas não é uma informação que você vai utilizar para resolver a situação problema, ok? O que é que você precisa saber? Você precisa saber que foram colocadas 180 laranjas em uma caixa. Você também precisa saber que 10 foram retiradas no período da tarde e que depois 12 foram retiradas para preparar o suco à noite, no jantar, tá? Então, essas são as informações mais relevantes, ok? Para que a gente consiga realizar, resolver a nossa situação problema, certo? Então, tá. O aluno do quarto ano olhou lá a sua situação problema, já destacou as informações importantes. Então, vamos à nossa perguntinha aqui. Perguntinha é a seguinte. Quantas laranjas foram utilizadas na preparação dos sucos? Tá. Inclusive, o que eu fiz aqui? Eu deixei o textinho aqui em cima, certo? Para que a gente observe esse texto e consiga realizar a resolução dessa informação, a resolução desse problema. Professora Aline, eu já sei a resposta. Eu nem preciso armar essa conta, eu nem preciso resolver. Eu sei fazer de cabeça. Que ótimo, maravilhoso. Que bom que você já consegue fazer isso pelo cálculo mental. Mas a gente tem que pensar que nem todos os alunos do quarto ano estão, às vezes, no mesmo nível e conseguem realizar todos assim tão rapidamente. Então, o meu papel aqui é mostrar todas as estratégias para que todos os alunos do quarto ano consigam resolver, certo? Então, bora fazer comigo aqui na lousa, tá? Então, vamos lá. Então, quantas laranjas foram utilizadas na preparação dos sucos? Dez laranjas, ok? Para fazer o suco no período da tarde e depois doze para fazer suco à noite no jantar. Então, bora lá, pessoal. Dez. Vou fazer aqui algumas marcações só para vocês entenderem, ok? Então, dez no período da tarde. Certo? Depois doze no jantar. Essas foram as laranjas utilizadas, ok? E aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma soma, né? A gente vai fazer uma adição. Então, vamos lá. Zero mais dois, pessoal, é igual a dois, certo? E um mais um é igual a dois. Portanto, vinte e duas laranjas no total. No total foram utilizadas, certo? De novo, só para reforçar. Que bom que o aluno que já sabe fazer pelo cálculo mental, mas é que a professora quer atingir todos os alunos, certo? Então, vamos para a nossa próxima situação, problema aqui. Ah, lembrando, já tira o print aqui, legal, bonitinho, para passar para o caderno, certo? Então, vamos para o próximo. Opa, passei demais. Bora. Agora, questão B. Quantas laranjas restaram na caixa? Vamos voltar aqui na nossa situação problema. Foram colocadas na caixa 180 laranjas, lembra disso? Dessas 180, dez foram retiradas no período da tarde e doze no jantar. A gente já sabe que totalizou essas dez com essas doze, totalizaram vinte e duas laranjas, certo? Só que assim, depois de eu retirar essas vinte e duas laranjas, quantas sobraram na caixa? E aqui a professora vai mostrar de duas maneiras diferentes, certo? Eu vou mostrar de duas maneiras diferentes aqui. E todas as duas estão certas, não tem problema, tá? O aluno escolhe a maneira que ele quer resolver essa situação problema. Mas eu vou mostrar as duas estratégias aqui para vocês. Certo? Então, bora comigo aqui na lousa, vamos lá. 180, eu vou usar essa parte aqui também de cima do nosso quadro, tá? Então, vamos lá. 180 foram as laranjas que estavam lá na caixa, né? Dessas 180, em vez de fazer menos 22 direto, eu vou transformar essa daqui numa situação um problema um pouquinho mais fácil para mim. Então, eu não vou tirar 22, não vou subtrair 22 direto. Agora, eu vou subtrair só 20, certo? Então, menos 20. Pronto, por que menos 20? Porque é muito mais fácil fazer 180 menos 20, né? Até porque se você estiver lá fazendo pelo cálculo mental, se você não tiver lá o papel, o lápis lá na hora para fazer, se você só tiver aqui, ó, vou fazer aqui rapidinho, assim, é um jeito mais fácil. Então, lá, 180 menos 20, vamos lá. E aí fica mais fácil, né? 180 menos 20, 8 tiro 2 é igual a 6. Tá, professora? Mas não, a gente não usou 20 laranjas, nós usamos 22 laranjas. Mas olha como assim ficou mais fácil, pessoal. Eu peguei 180, tirei primeiro os 20, certo? Muito mais fácil. Assim, 160. Desses 160, eu vou tirar 2, certo? Menos 2. Agora sim, pessoal, 158, ok? Essa maneira que eu fiz aqui para vocês, rapidinho, foi uma maneira para vocês utilizarem o cálculo mental, tá? Dessa maneira fica mais fácil. Ao invés de vocês já pensarem assim, 180 menos 22, Então, vamos lá, 180 menos 20 primeiro, 160. 160 menos 2, 158. Não é muito mais fácil quando a gente faz assim por partes? Quando a gente decompõe o número 22, ficou muito mais fácil dessa maneira. E assim, você, aluno aí que está em casa, que eu estou vendo que está aí, fazendo todas as suas anotações, fica mais fácil de fazer o cálculo mental. Mas, Prô, que horas eu vou usar esse cálculo mental? Porque na escola eu tenho lápis, eu tenho caderno. Eu não preciso utilizar o cálculo mental. Vamos pensar aqui comigo? Mas e quando você for ao supermercado? E você precisar calcular se o troco, se o troco está correto, se vai sobrar troco, você vai levar o papel e vai levar o lápis? Eu sei, alguns vão dizer assim para mim, eu levo a calculadora. Não dá para usar a calculadora sempre. O aluno do quarto ano precisa desenvolver as estratégias de cálculo mental também. E essa é só mais uma estratégia de cálculo mental. Mas é a única? Não é a única, tá? Como lá na decomposição existem várias estratégias. A professora fez assim decompondo agora, mas eu vou fazer o algoritmo comum, vocês vão ver. Vem comigo que eu vou fazer aqui. Bora lá. Então agora, 180 direto, menos 22, certo? Então bora. Zero. Zero dá para tirar dois, pessoal? Se eu não tenho nada, como é que eu vou tirar dois? Não consigo. Então eu vou pedir emprestado para o meu vizinho. E quem é o vizinho? O oito, né? Então ele vai emprestar aqui, esse aqui vai virar 10. O oito agora já que emprestou, ele vale 7. Então bora lá. 10 tiro dois, aí sim, oito. Ok? E sete, tirei dois, fiquei com cinco. E esse um, eu só desço ele. E esse um, eu só desço ele. 158. Olha aqui, pessoal. É o mesmo resultado, ok? E 158 e 158. Aqui o quê? De duas maneiras diferentes, pessoal. Lembrando para você, aluno do quarto ano, que por qualquer eventualidade hoje, perdeu algum momento da nossa aula, não se preocupe, reassista no YouTube, sim, para pegar todas as estratégias e também pode dar uma olhadinha lá no nosso repositório aqui no aplicativo ou na web, certo? Então, não fique com dúvida. Perdeu algum momento, por alguma eventualidade que a gente sabe que está acontecendo hoje? Não se preocupe, reassista a aula depois, certo? Mas, professora, acabou? Era só isso que a gente tinha que fazer? Não. Ó, os alunos perguntaram o que é algoritmo. Ah, tá. É que a Proaline fala assim, nessa linguagem mais difícil, né? Para vocês. Mas eu não quero trolar vocês, fiquem tranquilos. Quando eu falo algoritmo usual, é aquela armação de continha que vocês estão habituados a realizar na sala de aula. Sabe quando você arma, conta e resolve? Então, quando eu falar de algoritmo usual, é disso que eu estou falando, só para facilitar o entendimento de vocês. Certo, pessoal? Mas vamos para o nosso próximo exercício, que ele é bem importante e eu quero que vocês prestem bastante atenção agora, tá? Então, bora lá. Vamos pensar aqui agora comigo, vamos lá. Elabore uma pergunta para... Elabore, desculpa. Elabore uma pergunta para acrescentar as frases e obter um problema. Deve ser possível responder a pergunta com as informações que constam do texto. Em seguida, resolva o problema. Vamos lá. O problema é o seguinte, que na verdade ele não é ainda um problema, são só frases, tá? São afirmações. É o seguinte, vamos lá. No sítio, há plantações de várias frutas. Hoje, o tio José Luiz colheu 18 abacaxis e 46 mangas. Tia Sandra colheu 27 abacates. Pergunta para a galera do quarto ano que está aí me assistindo. Eu acabei de ler, certo? Algumas frases. Tem uma pergunta nessas frases? Tem alguma pergunta nessas frases? E aí? Observe aqui. Oráculo, pode deixar aqui na tela um pouquinho. Será que tem algum problema aqui? Existe uma pergunta aqui a ser respondida? E aí? Sim ou não? E aí, aluno do quarto ano que está aqui me assistindo. Existe uma pergunta? E aí, alunos da professora Maria Lauandos disseram que não existe uma pergunta. Pessoal, perceba aqui, vamos lá. Nessa parte aqui, não existe uma pergunta. Você não vê um ponto de interrogação aqui. São afirmações. Então, quais são essas afirmações? Quais são os pontos relevantes aqui? Vamos lá. No sítio, há plantações de várias frutas. Ponto. Acabou. Ok. Hoje, o tio José Luiz colheu... Bora lá. Ele colheu 18 abacaxis. E 46 mangas. Certo? Tia Sandra colheu 27 abacates. Então, pronto. Pronto. Essas aqui são as informações relevantes dessa nossa afirmação. O que eu quero agora? O que o aluno do quarto ano vai fazer? O aluno do quarto ano agora, ele vai ter que colocar uma pergunta aqui. E aí, ele pode acrescentar uma frase, ele pode fazer várias perguntas. Mas eu quero chamar a atenção para algumas coisinhas. O que a gente tem que pensar quando a gente vai formular uma situação problema? Porque aqui, quem vai inventar, digamos assim, o problema, é você, aluno do quarto ano, que está aí. Ok? A partir dessas informações aqui. Então, você que vai fazer a pergunta. Que pergunta, Prô? Criatividade. Mas sim, eu tenho alguns pontos em que eu preciso pensar antes de formular. E quais são esses pontos? Vem comigo aqui no quadro. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que observar são os dados dessa afirmação. Então, vamos lá. Eu tenho que observar os dados. Primeiro ponto. O aluno do quarto ano já vai anotando essas dicas da Proaline, que vão facilitar na hora de vocês criarem um problema. Então, eu preciso observar os dados. Eu preciso identificar as informações pertinentes. Então, identificar. Identificar. Eu vou colocar aqui informações, ok? E identificar quais são as informações pertinentes. Que mais? Ah, eu tenho que prestar atenção também, que às vezes nem todos os dados precisam ser utilizados. Não é porque aqui eu tenho dados da colheita do tio José Luiz e da tia Sandra que eu preciso usar todos os dados. Eu não preciso. Então, também é uma dica, tá? Vou colocar aqui, ó. Não preciso usar todos os dados. Deixa eu ver como é que eu vou colocar aqui. Nem todos os dados precisam ser utilizados. Então, aí o aluno do quarto ano deve estar pensando assim em casa agora. Vamos lá. Que eu estou aqui, ó, lendo a mente de vocês aí em casa. Proaline, por que que você, em vez de dar essas dicas, você coloca um exemplo aí na lousa? De uma situação problema. Por que que você, professora Aline, não cria uma situação problema aqui para a gente ver como é que você fez? Tem um motivo. Aqui, ó, na minha fichinha que vocês não estão vendo, eu tenho duas situações problemas criadas. Duas. Mas eu resolvi não colocá-las na lousa. Você sabe por quê? Porque eu quero que você, aluno do quarto ano, com a sua criatividade e seguindo as minhas dicas, que você formule uma situação problema. Que pode usar todos os dados, que não, que pode ser de adição, que pode ser de subtração, de tração, certo? Então, eu quero que vocês formulem. Porque seria muito fácil eu vir aqui e eu formular essa situação problema, colocar aqui na lousa e resolver para vocês. Aí, o aluno do quarto ano aí de casa, não todos, tá? Mas aquele aluno espertinho, que a gente sabe que tem aí, ele ia fazer o quê? Ele ia anotar a minha ideia, ia colocar lá no material dele, no caderno dele, ele ia falar, professora, eu fiz, ó. Não. Mas não foi ele que fez. Quem fez, fui eu. Então, eu resolvi fazer diferente. Eu resolvi dar dicas para vocês de como formular essas situações problemas e aí jogar o desafio para vocês. Agora, eu quero que vocês, a partir das minhas dicas e dessa afirmação da lousa, que você cria agora a sua situação problema. Como eu falei, você pode usar todos os dados ou não. Aqui, eu não vou anotar na lousa, tá? Mas, por exemplo, aqui, vou falar bem rapidinho. Ah, de repente, saber quantas frutas ao total foram colhidas? É uma ideia. De repente, saber quantas frutas a mais o tio José Luiz colheu do que a tia Sandra? É uma ideia. De repente, só saber em relação a uma ou duas frutas? Quem sabe? Agora é com vocês. A criatividade tem que vir agora de vocês aí, alunos do quarto ano, certo? Então, só vou pedir para o oráculo colocar rapidinho para vocês tirarem aquele print das dicas. Então, tirem aquele print agora para você pegar essas dicas e formularem a sua situação problema. Após formular, mostra para o seu professor, ok? Pergunta para ele se está certo, se está legal, o jeito que vocês fizeram, certo? Ótimo. O print já foi tirado. Aqui agora eu vou colocar para vocês tudo o que a gente realizou no dia de hoje, tá? Só um compilado geral do que a gente trabalhou hoje aqui. Então, bora lá. O que será que aprendemos hoje? Olha o que a gente fez hoje. Resolução de situação problema do campo aditivo. Leitura e interpretação de enunciado e realizamos estratégias diversas para resolução por cálculo mental e o cálculo escrito, por escrito, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Só estamos começando a sequência do Aprender Sempre. tem muita coisa ainda por vir. Eu vejo vocês amanhã. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.